Olá, vamos ver o vídeo do Kang da Comunicador Enibiu minha parte de edição, tá? Foi com o Ramatucci, minha parte de edição foi em 4 de contato, na edição 19 YouTube, na edição 63, tá? Com o Kang, na edição 8, na edição 64 Com o Immortus, na edição 10, na edição 62, na edição 64 Com o Seu Scalart, a verdade é anual, tá? O Immortus e o Ramatucci, eu vou falar em breve, eu vou fazer um vídeo também só deles, tá? Então, o Ramatucci é o Kang, né? Mas o Immortus eu já sabia que o Seu Scalart, tá? Na edição 2, na edição 68, Victorious Farm, na edição 2, na edição 85, na edição 6, e sim E o... O mais recente é o Ramatucci de Ferro, né? Por... Minha benção foi em abril 2005 Ah... Ele foi criado, tá? Por... Deixa eu ver aqui Porque aqui não comenta de quem... Quem é que ou é ele, né? Mas... Ele foi criado por... Ele foi... Ah, então, é o Victor Tarmin, né? Interessante... Aqui apareceu na cena bastante, vamos ver o meu garrafo também, né? Tem a Ravonna, sua esposa... Um... Ele foi criado por isso, da Lidia, que caro, tá? Onde ele é na DL, o Richard, né? Ele foi um estudioso do século XXI Seu pai viajante do tempo, o Red Hitch, disse, na DL, vacinado com a história desse copy Até na viajante do tempo, que era o Vandu, outro possível, na sessão dele É... Então, ele volta... Ele volta, ele volta... Não tem o Barretico Egito O maior do mal do tempo, de informar os vídeos, estando o Ramatucci Enquanto o DL, é indicado o Bell Time, variance authority Como combinator Foi reivindicar em Sabanur Foi designado a Citarna Apocalipse, como senhor deu O governo de Fawai, tomou o vídeo, quando ele derrotado pelo quarteto Resumado no tempo, um amagoado, né? O Richard desviaja pelo século XX, onde conhece todo o destino Ele disse, ele disse, se eu acessar uma assade de equipos de armadouros baseado em um... 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 Destino Ele chama-se... State of the Skylight E qualquer equipe de armadouros, que é de conta a parte da renda deletiva Ele maneja... Ele maneja... Ele maneja desvazia de todos eles, mas os vingadores conseguem forçá-los a sair do Lidia do tempo É... É um de uma versão de vendida deles, só no tutorial, é Spar Não é que me... Peguei meu amigo, desculpa, deixa eu te ver, tá? Então, é... Vou tentar comentar isso Vou pro cara que é esse, né? Na... É... O... O... Então, é isso... É... Ah, então tenta retornar ao século 81, mas o destino da base de 1.000 horas, o governo de uma terra desvazada pela guerra Que usa a mão desvazada, então eles não entendem mais Eles não entendem mais, ele acha simples de conquistar o planeta Expandindo o seu domínio por toda a galáxia E se remitando como tem o conquistador Tá morrendo e desidia a subir a terra, tem o amor mais fétil Ele vai... Ele quase seguindo outra coisa de 1.000 horas, Capitão no exato A vez para Henrique Jones O mundo que eles tem 24 horas para se render E Jones, alguns dos seus amigos fingem Que ajudar alguém de Magistar É assim que abdesse a nave de acesso Sua nave em São Libertadores O problema é de verdadeiro do gangue liberar a rádiação Ó, apenas 6 de essa época são imunes, mas Toros são matando para receber raios e enviá-los Outro senhor da guerra Para que nem ele resista a... Seja vojado a escapar Vai ser devutado, tá? Devutado, 5 vezes eu não roubou a manha Mas devutado a manha Vai aparecer de sua né Rick Jones Aí ele também vai né Se vobe de tempo Mas você pode chamar pela Princesa Ravonna Ele não retribui os sentimentos Mas ele é de um processo de poder Ele encerrou as vingadores Depois ele vai em ativo de fuga Quando ele se vejo o reino de rebelde Gosto do seu exército Quando o gangue Se recusa a executar a Ravonna Você se come dessa revolta Ele vai dar os vingadores para lutar com ele Quanto a eles Eles jubiljubam com o sucesso Mas não antes a Ravonna Sendo totalmente ferrida Quando ela pôr na frente Uma explosão Tensilada a Kang Sendo que ela ama Afinal Quem entra Não deu seu presidente Qual que o corpo Ravonna Em êncese Vai ser no dia mudando Ele vai recuperar Uma constituição desolada Logman Que está Aquecendo a cada golpe Contor Quanto a polícia Não consegue subjugar O gigante Tensilada a Kang Rapaz de uma máquina Desfazada de pedra Ele dispara um raio Desfazando o cogman Ao tamanho de uma boneca Para que ele possa ser Escondido Ele ativa o cogman Para sequestrar Que ele está aqui Incapacitável Para a Itaís Engagear o seu jogo Boa Eu vou fazer Não seja revelado Trofar Nem impedir Que Kengis Aba fluxo do tempo Também ele vai Vai fazer uma posta Com o Edgar Master Então é 17 Comentar isso Tá aqui Então ele vai Fazer uma posta Unindo o vingador Com o peão No jogo Que se vencer Do mesmo Conceder O poder Sobrevido A morte Então Minha rodada Termina Algum impasse Quando Conceito Que o campeão Nego Intervém E impede Intervém E impede Vitor Esclar Dos vingadores Embora Termina Equipe Pensando Segunda Rondada Devida Impasse O Vitor Vida Vida Da morte Mas Votada Escolha Se você não Poder De morte Subir Vingadores Mas Caverna Nego Vai Impedir Ele É Passa Rookie Viva França De 1917 Vou matar Fundo English Angler Antes Que Ele Passa Desse Fundo Ganhar Um Animão Gigante De Outra Fala Até Eu vou De Berna Que Lançar Não 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 Desencher Esse Vídeo É Extensão Rookie Acusamento De Informação Desenvolvendo Tentando Rookie Soikonho Que Manda De Volta Pro Vizente Enquanto Gang É Beijado No Limpo Tá Depois O Kang Vai Ter O King Parma Que Vai Inventar Os Dino Dois De Nove Peio Aí Vai Ter Mas Conhecer Seu Futuro Passado Ali De Roubo Amador Do Kang Esse Retiro Passado Usando Um protocolo De Emergencia Que A Do Pro Visão Vai Refrutar Uma Que Biv Ser Conhecido Como Jovens 2002 Tá Então Esse Jove Kang Vai Ser Como Rapaz De Chefe Tá Então Ele Vai Dota Esse Nome Que É Uma Versão Jove Do Kang Que Viu Que A Su Romário Apocalipse Vai Tem Uma Sé Do Kang Uma Edição Uma Han Que Vai Ser 2021 Eu Acho Que Se Foi Que Estou Achando Foi Já Lançado Ano Passado Esse Ano Passado Esse Ano Ele Vai Ser Mais Versões Prime É É Vou Faz Uma Beleza Bez Tem Melhor De Trago De Ano Virgenial Estadégia Estadigia 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 Comandante Copacorpo Acesso A Toda Lançada Arramador De Batalha Também De Ano Que Concede Força Felicidade Extensador Ambilidade Humanas Viaje No Tempo Puxa Energia Logama E Campo De Forza Capaz Exército Contra Outras Forma De tecnologia Então Vamos Com Para Tudo Mídia Tá Ele Vai Visar Um Booking Infrainte Vendo Século 41 Onde Ele Foi Derrubado De Uma Revolução Abusão De Dimensões X-Mey Evoluto Tá Amatour De Aparecer Então É Interessante Sem Fala Mais Botez Da Terra Até De Uma Quanto Episódio Seis Episódios Seis Episódios Acho Que É Seis Episódios Tá Vai ser Vendo Do Século 41 Ele Acabando De Metade Disso Ele Vai Ver Que Capitameca Vai Destruir Futuro Na Terra Ele Quer Pedir Isso E Tem Um Arco Que Ele Devade A Terra E Tem Esse Arco 3 4 Episódio Que É Aí Vai ser 49 49 Vai ter Os Novinho 2 Aí Vai ter A Vem 16 Bom Vai ser Legal Que Vai Mostrar Se Vá O Nome Tchau É Então É Ele Também O Mago Do Avengers E Claro No MCU Ele Foi O O Monizah Então Ele Teve Uma Variança Deve Um Personagem Variante Que É O Aquele Que Pena Pena Aqui Ó E O Hermarse Aquele Que Pena Nesse O Jonathan Marjus Também Ele Fez Mortos Claro Como Aquele Que Penalece Ele Fez A De Loki Tá Claro Ele Aparece Como Ken Eu Assisti O Filme Tá Eu Não Fiz Aqui Tipo Mas Eu Assisti O Filme Ele Morreu Mas Acho Que Ele Não Morreu Acho Que Ele Fosse Para Algum Lugar No Multiverso Aí Aparece O Ramatucci Um Morto E Cite Azul Claro Fica Total E Ele Aparecer A Como Tava Ele Nas Filme Do Mad Lock E Eu Tenho Filme Avengers The Game Nasty Avengers Squid Wars E Jogos Vai ser Marvel Avengers Anais Marvel Super Rios Isso Ele Deve Muita Fibulação Tá Sim Ele Deve Em 2022 Teve A Wave Do One Firmiga Né Deve Infernação A Filção Do Filme Teve Em 2020 A Wave Game Universe 2 Então Ele Vai Aparecer Nessa Wave Então Ele Vai Tá Na Wave Game Universe Né Versão Dos Codinhos Claro Fica O Filme Deve Também Dei Começou Marvel Universe Que Digamente Da Marvel Legends Disse Ai Ó Ficou Falando Da Marvel Legends Aí Feio N Provejante Jogo Casta E Falcão E Claro Do Filme Né Agora Do Bom Fimiga Que Esse Desuai Né Né Suai Né Suai Tchau